O trabalho de rotina da Polícia Rodoviária Federal resultou em mais uma apreensão de droga na 174. Uma fiscalização na unidade operacional aqui em Pontes Lacerda e a polícia se deparou com quatro pessoas que estavam neste veículo transportando mais de um quilo de entorpecente. Análogo, a pasta base e a maconha. De acordo com as primeiras informações apuradas por parte da equipe da Polícia Rodoviária Federal, essa droga tinha saído aqui de Pontes Lacerda, sendo conduzida pelos ocupantes do veículo com destino aqui à cidade de Conquista do Oeste. O PRF Jefferson Souto, em coletiva, deu outras informações desta ocorrência registrada na noite desta quinta-feira, aqui na 174, próximo das 22 horas. Foi a abordagem de rotina, né? A gente estava na UOP, o carro que eles estavam veio e a gente só mesmo parou. E qual era o destino desse veículo? Eles estavam saindo aqui de Pontes Lacerda com destino à Conquista do Oeste. A princípio tinham falado que tinham pegado uma carona, os dois, né? Tinham dois que tinham pegado a carona, mas depois a história mudou. Falou que eles quatro tinham vindo de... Dois eram de Nova Lacerda e tinham passado por lá, pegado eles e vindo para Pontes e estavam retornando. Quantas pessoas estavam nesse veículo? Eram quatro, uma menina e três homens. Agora, a ficha dessas pessoas todas com passagem, primeira vez, qual foi a alegação dos mesmos? Tá, é apenas um deles, né? Alegou ter passagem, tem passagem por roubo e por tráfico. O outro tem passagem por lesão corporal e também alguma coisa lá com CNH, mas são as únicas passagens que a gente constatou, né? No caso do entorpecente apreendido, maconha, pasta base, qual o produto? Tá, eles tinham maconha e pasta base de cocaína. Eles tinham 800 gramas em maconha, na verdade é uma substância análoga, a gente não pode afirmar. E a substância análoga, a pasta base de cocaína, eram 335 gramas. Nesse itinerário, a polícia desconfia de que é uma nova rota? Não, na verdade é comum, né? Aqui a gente tá na fronteira, Pontes, Conquista, Nova Lacerda, são cidades de fronteira e droga é comum, né? Na verdade. No caso do veículo, foi feita a checagem, está tudo ok? Sim, a gente fez a checagem, o veículo tá no nome do pai, do condutor, né? Mas ele falou que o veículo é dele, só que tá no nome do pai. Foram encaminhados os quatro, então? Os quatro foram encaminhados, o veículo também tá aqui no CISC, foram todos encaminhados.